João Cavalcante, do Centro de Arte e Cultura Portado da Serra, Prefeitura de Guaiúba, desejo as boas-vindas, através da Secretaria de Cultura, para o Recital de Violão Paulo Góes. Cumprimento aqui, nosso Secretário de Cultura, Rogério Jalles, apoiado de sua esposa, Bia Menezes, e o Vitinho, né Vitinho? Tudo bem, Vitinho? Tudo bem? Bom, gente, é uma proposta diferente, este espetáculo de hoje, trata-se do Recital de Violão, da música anteriormente, então, com a nossa intenção, aqui da Secretaria de Cultura, de propor estilos diferentes. O teatro, nós não temos a intenção de nos prender somente a um formato, existe um formato que, às vezes, já agrada mais ao público, e na música também. Uma vez, uma pessoa passou por aqui e achou que o nosso público seria monocultural, ou seja, gosta só de um estilo de música. Não é verdade. Se a gente for oportunizar as crianças, a juventude, ao nosso público, então, a gente vai perceber que, mesmo que a pessoa ainda não conhecia, não tinha contato com um determinado estilo musical, na medida que ela vai se aproximando, ela tem a oportunidade de ouvir essa música diferente, música clássica, música judita, então, a gente começa a perceber que nós gostávamos daquilo, apenas não sabíamos, porque não tinha sido oportunizado ainda. Então, nós agradecemos os nossos parceiros, Maristão Maldéves, Centro Cultural PNB, e o nosso muito obrigado é a nossa equipe, Batista, Silvinha e a Hélida, o Rafael, aqui na Sonoplastia e Iluminação, Rafael, Adriano, Jonathan e o Fernando, e, na imagem, o Alex. Agenda para amanhã. Nós convidamos a todos para assistir ao espetáculo amanhã, mais música, vai ser um coral, grupo vocal Boça Nova, que vem de Belo Horizonte. Gente, cada um de vocês aqui presente, pode trazer 5, 10 pessoas que vocês vão gostar. Vai ser uma apresentação muito bonita, é um grupo bastante grande, aqui no palco amanhã, às 7 da noite. É um grupo que vem de Belo Horizonte, uma articulação aí, foi a articulação do secretário, foi o Jair, articulação aqui do nosso secretário, Rogério Jalles, e no dia 1º de dezembro, tem mais dança, mais um espetáculo de dança, dia 1º de dezembro. Então, repetindo, amanhã, nós teremos um coral fantástico aqui no teatro. E hoje, o recital de violão Paulo Góes. O Paulo Góes, o músico cearense Paulo Góes, conclui seus estudos em violão clássico no Conservatório de Música, Albert de Pococeno, diplomando-se ainda em teoria musical. Na busca de aperfeiçoamentos, seguiu para São Paulo, onde passou dois anos estudando, através de uma bolsa de estudos, oferecida pelo renomado professor Henrique Pinto. Não satisfeito, seguiu viagem para a Colônia, na Alemanha, onde estudou, durante dez anos, línguas europeias, participando também de diversos eventos da vida cultural daquele país. Apresentou-se no Collegium Musicium da Universidade de Colônia, no auditório da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Colônia, onde estudou o curso de tradução, completando, assim, sua formação como recitalista. Dentre os seus mais importantes concertos no Brasil, destacam-se os realizados no MASC, no Museu de Artes de São Paulo, e no Teatro Cultura Artística de São Paulo. Em Porto Alegre, realizou o concerto solo, durante o 15º Seminário Internacional de Violão, tendo ainda se apresentado nos Seminários Internacionais de Violão na Alemanha, 3º Seminário Internacional de Trier, 5º, 7º e 8º de Frecheng, e 6º de Isleon, com Léo para o Olho. Nos últimos anos, Paulo Góes concentra suas atividades no projeto de registro fonográfico de autores brasileiros, principalmente os compositores cearenses para violão. Gravou em 2006, com os editais do PNB, e Segult. O CD, Paulo Góes, interpreta a Leandro Freitas, com 15 composições deste autor. Atua ainda como professor de violão clássico no Conservatório de Música, Alberto de Poncello. O programa desta noite, a Leandro Freitas, das músicas de Leandro Freitas, Prelúdio, nº 1, em Lá Menor, Pulissosa, que é uma rancheira, e a música Graciosa, falsa, nº 10. De J. Pernambuco, Sonhos de Carriões, e Interro Canto, de Heitor Relador, Choros, nº 1, de Léo Brauer, são dois temas populares cubanos, Gassion Pecuna, e Ovas Brugas, ou seja, Olhos de Bruxo. Um dia de novembro, de Ballin Power, Retrato Brasileiro, Tema Triste, e Canto do Xabó. De Luiz Gonzaga e Roberto Teixeira, Asa Branca. De Flávio Venturini, e Guarabira, Espanhola. De Bar, suíte, são dois suítes, BWV 996, e a suíte, BWV 995. Então, eu peço, que nós recebamos, com uma calorosa salva de palmas, Paulo Lóis. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, é o ministro Rogério Zales, que é o secretário de cultura. Para essa apresentação, eu começo com três peças, como eu cedei, Paulo Lóis, que eu quero trabalhar em frente. É, primeiro, cedei um projeto, que pretende se estender, a outros conclusões, não só o serviço, mas também o Brasil. são três peças que eu escolhi, a primeira é o Pedro Lúcio, que não está no CD, mas provavelmente está no próximo, pelo número 2, que está no primeiro, inclusive vai estar à disposição, a quem quiser, ao preço do lançamento, né? 10 peças. E, depois desse número último, em 68, o Calcão, o Luiz Sosa, que eu almoço uma homenagem à filha dele, só pelo nome, e aí já deve ter o que perceber. E, a terminação que é a arte, é, do Alberto Freire, e o Luiz Sosa, que é uma graciosa, que é a nossa, que é uma deles. São os outros, como os produtos, a gente volta, com essa época. O Luiz Sosa, o Luiz Sosa, Amém. 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 Me aproxima só um pouquinho mais. Amém. Vou tocar o show zúmero 1 do Heitor Vila Doutos. O Heitor Vila Doutos compôs uma obra para violão que consta de doze instruídos, cinco prédórios, um conselho de a gran komt de orquestra, e um sexteto também. E esses shows no Berlim, que foram dedicados ao violão Porque essa série de shows foram uma obra que ele termina com orquestra Tomação de coragem, orquestra, e ele dedicou o violão ao violão Música 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 que é aquela doendo menepírico que foi gravada pelo cartão de melúso a outra é o homos glúteos que é um fenômeno desconhecido vou trocar essas duas ai vou trocar o grau música 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 Amém. 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 Do lado, eu vou tocar o retrato brasileiro e o canto do Xangô. Amém. 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 O violão sabia que tem uma forma ao lado, tipo um bandolim gigante. E várias obras foram escritas para este instrumento, que era na Renascença, no século XVI e XVII. Então, o violão utiliza-se desse repertório, desse instrumento antigo, para tocar as músicas dos grandes mestres. Dessa época, o Período Barroco, que era o mar, o Silvio deu como vai, e vários funcionaldistas que atuaram naquela época. Como é uma coisa bem distante para a gente, então, quanto mais você... Quanto pessoas para tocar e interpretar essa música, quanto mais distante, mais difícil fica, né? Porque as referências todas não se perdem. Então, a minha ideia foi acrescentar duas cordas a seis cordas de viola natural e tocar exatamente o que foi escrito para este instrumento chamado Aude, e que tinha... chegava a ter 30 cordas, né? Mas não que isso fique como se fosse um bandolim. O bandolim tem cordas duplas, né? Então, na realidade, eram 13 cordas de cordas. Às vezes simples e às vezes duplas. O que mais sobre o Alla Luj? É a gente... É... Bom, aí a gente toca essas transcrições. Como esses pátios do Alla Luj não existem umas seis cordas de viola natural, eu tive a saber acrescentar mais duas e tocar os pátios originais que você vai ver nessas duas peças, né? Nessas quatro peças delas. Vamos lá. 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 Vamos lá.